perfeita para a climatização do seu ambiente. Grupo Germânica, o melhor negócio em carros novos e seminovos. Acesse grupogermanica ponto com ponto BR e confira. Pontual, a sua ótica com preço de fábrica. Acesse pontual produtos óticos ponto com ponto BR e ProAuto, proteção para o seu carro, tranquilidade pra você. Acesse proauto ponto org ponto BR e saiba mais. Oi Nativa, bom dia. Muito bom dia pra você. Sexta-feira, o Manhã Nativa tá no ar. Chegamos, meu povo. Como é bom ter a sua companhia, sua alegria faz o dia melhor. Como é bom ter a sua companhia aqui junto com a gente. Muito prazer, eu sou bebê junto com a Nat. Oiê, bom dia. Manhã Nativa. A Nativa é tudo e muito mais bom dia, bom dia, meu povo. Chegamos, sextou. Sextou, finalzão de semana. E aí, tudo certo? Tudo lindo e bonito? Tudo maravilhoso, dia lindo lá fora. Tá bonito, né? Principalmente porque é sexta, né? Essa energia contagia. Coisa boa demais. Eu quero te convidar a passar essas três horinhas aqui com a gente. Até às onze nós vamos ficar aqui, ó. Tem música boa pra gente curtir. Tem mensagem pra um dia melhor. Tem também fofoca. Temos, temos. Vamos falar de Sabrina Sato hoje. Porque ela fez uma revelação um tanto polêmica acerca ali das festas de final de ano. Ah, é? Ela fez bem polêmica, assim, sim. E a gente vai falar de um climão. Sopa de climão. Tem esse negócio pro lado da Simone e da Simária, viu? Ah, é? Que quando reencontra o negócio é brabo. E vamos falar de assunto sério, vamos falar da medida preventiva, protetiva que a Nayara Azevedo conseguiu, né? A justiça concedeu contra o ex-marido. Então, eu vou dar os detalhes desse caso também pra vocês. Aqui a informação é notícia fofoca. Tamo chique no urdão. Tá de brincadeira aqui? Vocês acham o quê? Meu povo é o seguinte, 8h03 da Nativa. Bom trabalho pra você, bom fim de semana, né? Você que tá aí, ó, levando a gente de carona também. Eu adoro. Muito obrigada de coração, viu? Vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. E pra você que tá ouvindo a Nativa pela primeira vez, sejam bem-vindos à família Nativa. A gente é assim, sabe? Igual família, quando no domingo, quando reúne todo mundo, todo mundo fala, todo mundo assiste. Pode ficar à vontade, viu? Não precisa fazer luxo, não. Fica à vontade. Já anota o WhatsApp da Nativa, que é o 19-998-668-930 pra você participar aqui com a gente. e mandar sua mensagem de voz aqui também, tá? E a turma já chega até antes por aqui, né? Como a gente fala. É, já chega adiantado. Fabiana de Cosmópolis tá por aqui. A Roseli do Vila Nogueira, bom dia pra você. Ela me pompeu sempre por aqui. Sempre. Ela tá esperando o 13º do COF. Ah, tá, tá. Que susto. Mas não caiu o seu ainda? Nossa, porque se não caiu, você já pode mandar uma ligação. É, então. Ingrid de Campinas, bom dia. Bom dia pra Pedreira também. A turma de lá, a Vilma já tá por aqui. Muito obrigada, viu? E o nosso assunto de hoje... É bom o negócio? É bom. Interessante. Interessante. A gente vai chegando em dezembro, primeiro de dezembro hoje, né? E aí você já vai imaginando férias. Muita gente pega férias. Tem as férias das crianças e não sei o que lá. Tem recesso também. Exatamente. E aí o povo já vai dando até aquela relaxada, enfim. Mas você sabe que tem uma pesquisa? A pesquisa já tem um tempo que saiu, mas continua atual. Segundo pesquisadores finlandeses, a duração ideal pras férias é de aproximadamente... Quanto que você acha que pra você descansar é ótimo? É bom. Ah, 15 dias pra mim. 15 dias tá bom. É, também tá ótimo. Segundo a pesquisa, a duração ideal é de aproximadamente 8 dias. Ah. De férias. É, 8 dias. Mas não dá pra fazer nada em 8 dias. E férias mais curtas e frequentes... Não é, tem essa. São mais benéficas do que períodos longos. Hum, concordo. É, estudo sugere que a qualidade do descanso e a desconexão efetiva do trabalho são fundamentais pra obter os benefícios psicológicos e de bem-estar das férias. Férias mais curtas e frequentes podem proporcionar uma recuperação mais eficaz do estresse e da fadiga acumulada, né? Uhum. Permitindo uma melhor gestão do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E essa abordagem pode contribuir para níveis mais sustentáveis de energia e produtividade no trabalho, além de promover uma sensação geral de satisfação e felicidade. Ai, gostei. Sabe por quê? Eu acho que 15 dias, por exemplo, pra mim foi o suficiente. Aí, ó, vai passar a finalzão de ano. Mesmo que a gente não tira férias, tem aquele recessinho, né? Que a gente ganha. Então, beleza. Faz uma escala aqui bonita. Eu voltei agora. Voltei em outubro. Aí já recebi décimo terceiro. Já vai ter Natal, ano novo. Aí janeiro é um mês mais assim. Carnaval, pronto. Em março tô de férias de novo. A gente consegue dividir? É bom demais? É. Entendeu? Então, eu acho que faz sentido isso aí que tá escrito na matéria. Eu também acho. Eu acho que faz sentido. Oito dias, uma semana? É, mais que uma semana. Dez dias, eu acho. Dez dias? Dez dias. É que assim, tem empresa que você não consegue dividir as férias. Aqui, graças a Deus, a gente consegue ter um tempo já. É bom demais isso. Então, por isso falando, você vai sair de férias de novo, a gente divide. Vai saindo picadinho. Igual dívida. A gente divide, a gente parcela. Parcela em 30 mil anos. É parcelar. Tudo a gente parcela. Até as férias é parcelar. É. Eu acho legal. Eu acho isso muito bom. Até as férias. Gente, eu não tinha pensado que até as férias eu parcelo. Meu Deus. Até isso. Enfim. E aí, você pode tirar, né? Vamos supor, 10 dias. Você divide em três períodos durante o ano. Tá bom. Três períodos de descanso. Tá ótimo. Imagina. Eu já tirei período de 30 dias. Só que eu acho muita coisa. Por quê? Eu sou CLT. Sou pobre, né? CLT normalmente é pobre, né? É aquilo, pronto, acabou. É, não tem muito... Não tem pra onde correr. É. E aí, você tira lá os 30 dias. Você não tem dinheiro pra ficar fazendo coisas durante os 30 dias. Não. Você vai ficar na sua casa? Você quebra a rotina? Ai, vou dormir até mais tarde e tal. Uma hora cansa. Uma semana depois, né? Quando você já não tem mais nada pra fazer, você não aguenta mais ficar dentro de casa. Você já quer fazer outra coisa. O dinheiro não dá pra sair. Não dá pra fazer... O que é isso? É só interessante quem, por exemplo, vai pra Europa e vai ficar 20 dias lá. E precisa de trabalhar três anos. É. Sim, mas aí, ok. Se você vai pra Europa, vai passar. Vai fazer um mochilão, 20 dias. Porque aí você passa uns dois, três dias antes. Passa os 20, mais uma semaninha pra se reorganizar. Isso. Aí sim. Legal. Legal. Agora, meros mortais como eu, por exemplo, já vai ali no máximo no Rio de Janeiro. No máximo no Paraguai, né? Ótimo. É o máximo que dá. Então... É um bate e volta. 15 dias tá mais que bom. Entendeu? Tá ótimo. É. Não é verdade? Não é verdade. Mas pra você que tá ouvindo a gente, você concorda com essa pesquisa? que a duração perfeita pra férias são de oito dias, que as longas não trazem benefícios? Eu achei pouco ainda. Você achou pouco? Ah, oito dias é pouco. Tem gente aqui nos comentários falando que oito meses seria necessário. Bom, bom. Ah, não, não. Você cansa, quebrou rotina, você não volta mais, meu amigo. É muito difícil de voltar depois. Nos... Ai, meu Deus do céu. O corpo aguenta, é o corpo acostuma, né? Mas tem gente que gosta de pegar os 30 dias. Não, tudo bem. Ah, os 30. Pega os 30 dias. É. Né? Mas aí depois o ano inteiro você tem férias. Outro... Não, não. É... Acredito que 10 dias a cada quatro meses tava ótimo. Tá ótimo. Mas que bom. Eu também acho. Pra mim tá, né? Porque essa mesma pesquisa diz que os efeitos, você tirando 30 dias de férias ou oito dias de férias, que seja, quando você retorna ao trabalho, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. Infelizmente, né, gente? Olha só, vamos todo mundo jogar na mega cena e não vai precisar de férias. Férias eterna. Outro aqui, meu Deus, é muito pouco. Sim, mas dividido, viu, gente? A gente tem direito de pegar 30 dias de férias. Só que, é... Em algumas empresas, você consegue dividir as suas férias. É. E até é mais interessante pra empresa você dividir as férias, porque não desfalca tanto. Não, não é. Que é o nosso caso, né? Não que a gente seja tão importante, assim, né? Não, não, não. Não aquelas coisas, mas... Ah... Se você pega 30 dias de férias, né? É. Como é que a gente vai encher o seu saco depois? Vai ficar... Vai dar férias pra vocês também? Não, não dá. Então, a gente tira poucas férias. Tira mesmo. Assim, poucos dias, mas dividido. E também, pelo fato da gente ficar no ar, e aí tem a equipe e tudo mais, é quando fica dividindo é mais fácil, eu acho. É. De remanejar. Porque aí fala, ah, vem aqui fazer uma semana só. É. 15 dias. 15 dias. Sim. Agora, um mês, a pessoa tem que se remanejar tudinho, a rotina toda. É verdade. Mexe com muita coisa. Então, a gente prefere dividir também. O que você acha nesse assunto, hein? Bora participar? 19-998-668-930. Tem presente? Caprichei, porque hoje é sexta, né? Secador de cabelos da Mondial. Maravilhoso. Ele hidrata. É maravilhoso esse secador. Mais uma bolsa térmica da Nativa. Ai, que demais. Tá demais o prêmio. Vem participar com a gente. 19-998-668-930.